E aí pessoal, sou o Alessandro Reis do All Carros e eu tô aqui pra mostrar pra vocês aqui em primeiríssima mão na Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul, a mais nova picape gigante aqui do mercado brasileiro é a Silverado, já foi vendida agora no passado aqui no país e agora tá de volta aqui em portada dos Estados Unidos um motor V8 aqui, da família do Camaro, 5.3, com 360 cavalos e 52.9 kg de torque e um câmbio automático de 10 marchas Esse bichão aqui tem mais de 5 metros e 90 centímetros de comprimento e chega pra concorrer com modelos aí como Ram 1500 também Ford F-150 aí, que também acaba de chegar no mercado brasileiro O lote inicial dessa picape aqui, de 500 unidades, acaba de ser esgotado em pouco mais de uma hora pelo preço de 520 mil reais, é o preço dessa bichona aqui Aqui, a frente imponente aqui, com esses detalhes aqui cromados Os faróis bem junto ao capô, né, um capô bem alto, bem agressivo aqui, o estilo típico de uma picape dessa, né Ela tem três modos de condução e o motor, ele tem uma tecnologia que, segundo a Chevrolet, permite andar até com apenas um dos oito cilindros, tudo pela eficiência energética O consumo, segundo o Inmetro anunciado, é de 6 km por litro de gasolina na cidade e cerca de 7, um pouco mais de 7 km por litro na estrada, né, no ciclo, na medição do Inmetro Eu quero mostrar um pouquinho da lateral, vamos mostrar a lateral aqui dela Temos aqui rodas, pneus de uso misto, rodas de liga leve de 20 polegadas Aqui na lateral, um item de série que vem nela, é um estribo retrátil, né, que basta a gente abrir a porta aqui da picape, que o estribo se abre, ó E eu vou mostrar logo mais aqui por dentro, né, é um carro extremamente bem equipado, né, é um carro de luxo com vários assistentes à condução, tecnologias, itens de conforto, uma central multimídia de 12.3 polegadas com conexão à internet, painel digital, bancos aquecidos, bancos de couro, ajustes elétricos aqui na dianteira Pessoal, quando se fala de picape, é claro que aqui a parte traseira, a caçamba, é a grande estrela, né No caso dessa caçamba aqui, primeiramente, que é a versão aqui, né, em destaque aqui, o Chevrolet em baixo relevo, né, um negócio bem robustão E os para-choques aqui, o para-choque traseiro, ele tem sensores de estacionamento, tem uma câmera de ré aqui na tampa E esses detalhes cromados aqui não é enfeite, são saídas reais aí, o escapamento duplo do motorzão V8 dessa picape aqui Uma coisa bacana é que ela tem abertura elétrica, não é só o amortecimento, ele tem um robô aqui, ele tem um motor que permite você tanto abrir quanto fechar, eu já vou mostrar a tampa traseira eletricamente, ou pela chave ou pelo botão Falando na caçamba aqui, tem essa bolsa organizadora, que é um dos muitos acessórios, né, que a General Motors disponibiliza aqui para Silverado, essa tampa aqui, ela também tem um acionamento elétrico, é um acessório que os primeiros 500 compradores do primeiro lote aqui da picape levaram, incluído no preço de 520 mil reais E a capacidade de carga informada é de 716 kg, que não é tanto para uma picape desse tamanho, mas ela está dentro da média para a categoria dessas grandes picapes, e por que a capacidade de carga não é tão grande, é até inferior de picapes menores aqui no mercado brasileiro, porque o norte-americano ele prioriza a capacidade de reboque no caso dessa picape aqui, a capacidade é de 4,2 toneladas e por falar no espaço da caçamba, né, para poder levar motos, outros objetos maiores o espaço da caçamba é de cerca de 1780 litros que segundo a GM, é o maior da categoria dessas picaponas aí, que estão invadindo o mercado brasileiro agora mostrar aqui o detalhe, que a tampa traseira é da mesma forma que a abertura elétrica o fechamento também é bacana, né pessoal então agora a gente vai conferir como é que é por dentro a picape pessoal, aqui é o banco traseiro, Itanova Silverado bastante espaço aqui para três ocupantes, né, é um veículo bastante largo acabamento aqui de couro perfurado preto com detalhes aqui marrons muito bacana a posição de sentar aqui é bem confortável, né, o piso é praticamente plano aqui, o console central aqui da dianteira também serve para quem vem atrás é, temos aqui saídas do ar-condicionado dual zone de dois ajustes independentes de temperatura aqui para os ocupantes do banco traseiro portas USB-A e USB-C para carregamento de celular porta-copos e aquecimento dos bancos, né na dianteira os bancos têm acionamento elétrico como eu vou mostrar para vocês aqui agora em seguida e também vou mostrar para vocês aqui algumas das tecnologias só pessoal, esse aqui é o ronco do motor V8 e aqui mostrar para vocês como é que é estar dentro da nova Silverado o interior é assim bastante luxuoso, né mesclando vários materiais diferentes aqui tem um painel, ele tem esse detalhe aqui cromado, né esse friso que você vê aqui também na base aqui da central multimídia olha o tamanho da tela, ó são 12,3 polegadas bastante responsiva e ela tem, assim como os modelos da Volvo você tem um sistema da Google que você praticamente tem um computador aqui com todas as funções que o Google oferece nos telefones e tal você pode se logar pelo próprio Google aqui a gente tem aqui o ar-condicionado de duas zonas, né com acionamento aqui por esses botões geratórios aqui do ajuste de temperatura e a gente também tem aqui a manopla do câmbio automático de 10 marchas, né em diferentona carga de celular por indução você vê aqui o detalhe do painel de madeira, né essa parte de cima aqui forrada com material sintético semelhante ao couro com costura tudo macio ao toque tudo com uma sensação realmente de qualidade no interior muito perceptível, né o painel aqui também é totalmente painel de instrumentos totalmente digital, né configurável como eu falei, a gente tem a tração nas quatro, né com reduzida e três modos de condução do mais esportivo ao mais eficiente para falar das tecnologias disponíveis aqui que não são poucas essa picape tem desde evidentemente uma coisa que é uma necessidade para um carro desse tamanho sensor de ponto cego, né tem alerta de colisão frontal e traseira com frenagem automática a gente tem controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, né e tem também o sistema aí de permanência em faixa assistente de permanência em faixa que gira o volante para você o câmbio de 10 marchas permite que as trocas sejam feitas manualmente por meio dessas aletas aqui no volante e os bancos aqui dianteiros como eu tinha dito tem ajustes elétricos, né tanto para o motorista quanto para o passageiro aqui você pode notar que o detalhe da porta aqui, ó é bastante luxuosa que tem um sistema de som premium da Bose é uma marca bacana pra caramba, né então é um item de série aqui nessa picape, você pode ver o detalhe aqui da porta, ó toda forrada, diferentes texturas, diferentes materiais com o badge High Country aqui na porta também quer dizer, é realmente bastante caprichado o acabamento dessa picape e se destaca na comparação com a concorrência os bancos aqui também tem aquecimento e ventilação aqui na dianteira, né tanto para o motorista quanto para o passageiro aqui a gente tem teto solar, também um item de série acionamento elétrico temos um on-star aqui, o sistema de concierge e também de acionamento em casos de emergências, né a gente tem aqui na parte superior aqui da cabine então, esse é o interior super caprichado da nova Silverado High Country bacana, né, eu curti, vocês curtiram? então essa é a nova Chevrolet Silverado High Country com números bastante superlativos aí, em vários aspectos 5 metros e 91 de comprimento motor V8 5.3 litros 360 cavalos de potência e cerca de 52 quilos aí de torque é são números superlativos para um carro superlativo que tem, vai chegar aí com concorrência, né, como eu já disse da RAM 1500, da Ford F-150, para mencionar aí as outras picaponas gigantescas aí do mercado vocês gostaram? as primeiras unidades, segundo a General Motors, começam a ser entregues aos clientes na virada do ano, de 2023 para 2024 agora está a espera, tem fila de espera a gente não informaram de quanto tempo e está para abrir aí o segundo lote de vendas dessa picapona o que vocês acharam? chega para fazer Jus e fazer concorrência para as rivais da Ford e da RAM? eu digo para vocês, com certeza e ainda mais com o preço que está competitivo aí não sabemos quanto tempo ainda vai ser mantido mas agora, pelo menos no lançamento ela tem um preço aí, levemente menor do que as suas concorrentes diretas então é isso, pessoal se vocês curtiram esse vídeo, por favor deem o seu like, o seu joinha se você ainda não é inscrito no canal do All Cars aí no YouTube, por favor, se inscreva é isso aí, pessoal, espero ver vocês em breve e até uma próxima oportunidade Uau Tchau Tchau Tchau